Viva a voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, como está? Boa tarde, Sardenberg, tudo bem? Boa tarde, Cássia, ouvintes, quem nos assiste também. Boa tarde, Vera. Vera, esse assunto não acaba mais, né? Oneração da folha de pagamento, desoneração. Reoneração. Reoneração, e agora está enrolado de novo. E agora é indefinição, Sardenberg. O Rodrigo Pacheco anunciou que faria essa reunião de líderes hoje para decidir o que fazer com a MP, mandada em 29 de dezembro pelo ministro Fernando Haddad. E eu informei agora no blog do Globo, logo depois que a reunião terminou, que nada certo e nada resolvido. Porque ele ouviu argumentos de vários líderes, oposicionistas e governistas, os primeiros a favor que ele desconsiderasse a MP e a devolvesse ao Executivo, pelo fato de ela desrespeitar a vontade do Parlamento, e os governistas ponderando que ele poderia mitigar ali essa reação e matizar um pouquinho a reação. Ou seja, pedindo que o governo mandasse um outro texto, não abrangendo tantas questões, ou pedindo para transformar o que é uma medida provisória em projeto de lei. De consenso, o que eu colhi depois dessa reunião é que dificilmente a MP vai ficar com o texto que ela foi. Porque além de tratar da reoneração dos 17 setores da economia que foram beneficiados pela medida, desde lá do governo Dilma Rousseff, de tirar os impostos da folha de pagamento, a MP trata de outros assuntos. Ela também estabelece ali a questão da retomada de impostos para o setor de eventos e também fala de compensação de créditos tributários obtidos por empresas por meio de decisão judicial. E esse é um trecho muito polêmico dela, porque as empresas estão dizendo que a MP meio caça direitos que elas têm. Então, tudo isso foi juntado numa mesma MP, teve essa reação grande por parte do Congresso e agora o Pacheco está sendo instado a conversar primeiro com o Haddad e com o Lula antes de tomar uma decisão definitiva a respeito do que fazer com a medida provisória. Então, esses encontros, pelo que eu apurei, devem ser ainda hoje para que ele converse. Ontem ele teve aquela solenidade do 8 de janeiro, ele ficou ao lado do Lula, tiraram fotos na frente de um totem que era uma réplica da Constituição. Então, foi um momento ali de grande congraçamento em torno da ideia da democracia e o próprio Pacheco entendeu que não seria de bom tom fazer uma medida hostil, claramente hostil, devolvendo a MP sem mais conversa no dia seguinte àquele ato. Então, daí porque ele vai ter essas reuniões agora com o Lula e com o Haddad na tarde de hoje ainda. Agora, Vera, essa MP, eles têm tempo porque ela é entre vigor e abril, se não me engano, né? É, tudo que está previsto lá é para justamente vigorar a partir de abril. E ela caduca em abril também, porque ela foi editada em dezembro, ela tem aquele prazo para ser votada até ser transformada em lei. Então, é mais ou menos coincidente. Mas, ainda assim, o governo quer, o Senado quer fazer uma coisa que não seja tão ostensiva de um enfrentamento com o governo, até porque significaria começar o ano já com uma derrota para o governo bastante séria. E o Pacheco não está muito nessa pegada, ele não quer começar estressando as relações. Então, vamos ver, ao fim dessa reunião, o que eles decidem. Se mantém tudo, se o governo recua um pouco e muda os termos da MP, se transforma em projeto de lei para que o Congresso possa alterá-la ao seu bel prazer. Enfim, tem algumas opções postas na mesa. É que a MP cria atritos com vários setores da economia, né? Deixando de lado o Congresso, a questão política de desfazer medidas aprovadas pelo Congresso, você cria atritos com esses setores que se beneficiavam da desoneração da Folha, o setor de serviços, de eventos, que é um setor que está bombando, e depois essa história de devolver os créditos, o crédito tributário, quer dizer, crédito que as empresas têm, devolver parceladamente, né? Então, criou casos com um monte de gente, né? Criou. A justificativa do ministro é sempre aquela, né? De que é preciso fazer justiça tributária, de que tem alguns setores que foram beneficiados por medidas que já não se justificam mais. Essa mesmo do setor de serviços é uma medida do pós-pandemia, que se justificava quando esse setor de eventos foi um dos mais atingidos pelas restrições sanitárias, mas que agora, como você mesmo disse, está bombando, então não precisaria manter alguns benefícios que o distinguem de outros setores da própria economia, mas é isso, né? As coisas têm de ser feitas de um modo mais pactuado, até para evitar que o governo, em vez de colher mais arrecadação, cada ação, que é o que ele pretende, colhe a derrotas políticas e derrotas que o fragilizem, inclusive, diante desses próprios setores. Então, talvez a coisa de pôr a bola no chão e negociar ali seja benéfica até para o próprio Haddad, que preferiu bancar uma MP na virada do ano, sem comunicar previamente aos russos, e que, com isso, pode mesmo levar a que o presidente, porque aí a impopularidade não é do ministro, né? O ministro não foi eleito para nada. A impopularidade vai para o colo do presidente da República. Então, talvez também seja isso que o Pacheco vai levar nessa reunião de hoje. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, um ótimo jornal para vocês. Até amanhã. Até amanhã, Vera.